Gustavo Pinto Boa tarde, meu nome é Gustavo Pinto. Há exatos 50 anos, um estudante que atendia pelo mesmo nome que eu, estava aqui na universidade fazendo filosofia, e fazia filosofia para buscar se aprofundar em pensamento chinês. Doze anos depois, o rapaz já não era tão rapaz assim, publicava a tradução do Richard William do Yijin, do livro das Mutações. Mas tudo isto que remonta ao passado da China, agora motiva falarmos sobre o futuro da China. E por quê? Porque no último quinquênio do século passado, a ascensão econômica da China gerava em todo o mundo uma pergunta. Nesse crescimento extraordinário, a China, o que deseja no mundo? Foi citada a frase de Napoleão sobre a China. Eu espero que possamos ter uma visão diferente ao final desta apresentação. Vocês verão por quê. Mas esta pergunta que o mundo começou a se fazer, qual será o papel que a China vê para si no futuro, no mundo, foi respondida pela primeira vez em 16 de setembro de 2005, pelo presidente Hu Jintao, na ONU. Com três expressões. A primeira delas foi Mundo em Harmonia. Agora, o que significa Mundo em Harmonia na visão chinesa? Significa a compreensão e o respeito de que diferentes países e diferentes povos têm diferentes caminhos. e que nenhum país deve pretender que outros países tenham de ser parecidos com ele. O mundo é colorido e é diverso. O segundo ponto é Paz duradoura. Só quando houver este respeito à diversidade de caminhos das culturas e dos povos é que poderemos ter uma esperança de paz duradoura. E a terceira expressão foi Prosperidade para todos. Agora, vamos precisar ir ao passado. Porque tudo isto que foi enunciado por Rudintal e que vem sendo perseguido e desenvolvido por Xi Jinping, tudo isto remonta aos pensadores do período dos reinos combatentes. Após 300 anos de guerras contínuas, internas, a China, no instante em que é unificada, tem um vasto material de estudo de pensadores que foram citados aqui, Mencio, Slautze, Confúcio. Concluíram que existem três modelos de liderança. O primeiro, o mais primitivo, o mais rudimentar, o mais arcaico, é a tirania, cuja autoridade vem do terror. O tirano é o que impõe e escraviza e submete. A China teve muitos tiranos ao longo da sua história. E, estudando-os, descobriu que a tirania é a forma de liderança de menor capacidade de duração no tempo. Tiranos não completam séculos, porque fermentam revoltas e o tirano, pela violência que impôs, acaba sendo derrotado. Mas também notaram que as tiranias não geram muita riqueza, elas pilham riqueza. A segunda forma de liderança, os chineses contemporâneos escolheram para traduzir o termo Ba, escolheram uma palavra grega, hegemon. por ser o mais forte, o mais poderoso, mas ser mais sofisticado que o tirano, o hegemon monta uma ordem sob a qual ele acolhe os seus aliados. Porque o hegemon não pode ter domínio sobre tudo e sobre todos. o hegemon sempre tem um inimigo. Esse inimigo é alguém que o hegemon teme que o supere. E para evitar isto, o hegemon monta uma ordem que atende, em primeiro lugar, aos seus próprios interesses. E entre os seus próprios interesses, é claro que o hegemon quer que nenhum outro possa ser hegemon em lugar dele. A autoridade do hegemon não é o terror, é o poder. E a esses aliados todos, o hegemon concede algumas vantagens para ser aliado. E no manuseio destas vantagens, é claro que o hegemon premia quando os seus interesses são mais bem atendidos, e o hegemon também castiga quando os seus interesses não são tão bem atendidos por um de seus aliados. Esta ordem é montada para que o hegemon se perpetue no poder. E as hegemonias geram mais riqueza que as tiranias. Estas riquezas estão concentradas no hegemon, mas estão concedidas também em seus aliados. Por isso, prospera-se mais sob hegemonia do que sob tirania. mas a China teve também, no período dos reinos combatentes, desde lá, uma terceira forma de liderança. E essa forma de liderança os chineses traduzem às vezes como o líder sábio, às vezes como o líder benigno, às vezes como líder humano. E como é esta forma de liderança? O mais forte, o mais poderoso, sabe que tem a responsabilidade, então, de ajudar os mais fracos, os menores, a que cresçam. A autoridade humana é moral. É, por exemplo, aquele mais fraco que se sente apoiado e ajudado a crescer, pelo mais forte, lhe retribui ingratidão. Gratidão e respeito. Agora, nós podemos começar a entender porque é que só esta forma de liderança poderá promover paz duradoura. uma paz que não se impõe, mas que se contagia a partir do fato de que os menores se beneficiam com o apoio e a ajuda dos maiores para que cresçam, para que melhorem, para que prosperem. Parece-nos um sonho, não é mesmo? parece-nos às vezes um sonho impossível, mas não. Pesquisemos a história chinesa e veremos que se eles tiveram tiranos e os tiveram terríveis, também tiveram hegemons poderosos que duraram mais que os tiranos. mas tiveram tantas vezes que nunca puderam esquecer os imperadores sábios, aqueles a quem todos em torno reconheciam, não nos exploram, não nos submetem, nos ajudam. Um dia uma amiga me traz um presente de aniversário e quando eu abro era uma pequena estatueta chinesa de Jade, bem pequenininha, e quando eu olhei era um homem mais velho, mais alto, fazendo assim com as mãos, e um homem menor, bem menor e mais jovem, com as mãos estendidas e os dois assim. Ah, vocês estão lembrando o ideograma de ser humano que foi por um dos que me antecederam aqui, mostrado como sinal de fraternidade. agora podemos entender quando se diz que só esta forma de liderança é propriamente humana. E por quê? Porque nós ainda não galgamos a humanidade enquanto ignoramos o outro. O outro como um ser humano tal como eu. Qualquer filho que vejamos pelas ruas é também o nosso filho. Porque filho de um pai, de uma mãe como os nossos, como nós. Muito bem, meus caros, o sonho da China é que ela seja a primeira liderança mundial, benigna, humana. e que a humanidade seja libertada das hegemonias e das tiranias. E nós possamos, para gerações vindouras, ver um exemplo de que o mais forte usa sua força para ajudar os que não têm tanta força. mudança. O presidente Xi Jinping, vocês devem saber, viveu sete anos numa caverna. Numa caverna porque na região para onde ele foi, estudante universitário durante a Revolução Cultural, não havia um teto que pudesse abrigá-lo, nem a ele, nem aos outros que com ele foram. e ele relata que houve um dia nesta caverna, um dia excepcional, um dia raro, porque foi um dia em que eles tinham carne. E diz ele que nunca na vida esquecerá um velho que estava na caverna junto com eles, no momento em que viu um naco de carne. E o jovem estudante Xi Jinping, quando observou os olhos daquele homem faminto, pensou, sentiu e deve ter decidido que nós temos de construir uma China onde todos os chineses possam comer carne. Há algum tempo depois, como também vocês devem saber, ventos mais liberais sopraram. E Xi Jinping, o jovem, já não estava na caverna e foi escolhido pela comunidade da vila, foi escolhido para ser o coordenador de trabalhos ali. E os trabalhos tiveram tal sucesso que o governo deu um prêmio ao jovem Xi Jinping, um carro que ele vendeu e com os recursos chamou o povo do Islarejo e disse, olha, vendi o carro e com este dinheiro nós podemos fazer isto, 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 isto. Quando eu estive pela primeira vez na China em 1982, o ano em que eu havia publicado no Brasil o Yiqin, descobri que pelo interior da China onde eu andava o Yiqin era proibido ainda, resíduos da revolução cultural. Eu não podia sonhar que estarei aqui um dia falando sobre o livro que o presidente da China no primeiro volume da sua obra cita dez vezes. Assim como cita Lao Tzu, Confúcio. Existe um sonho, sim, que não é só da China nem para a China, é da China para o mundo. De que o tempo das hegemonias seja superado e a humanidade saia finalmente da selva. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos